O Galvão já discutiu a piadinha aí da palestra, né, do Mr. M, quem não conhece o Mr. M, era o cara que desvendava os mistérios aí das mágicas, eu já vou desvendar umas mágicas para você das notations, né, que é a talk que eu vou falar para vocês é PHP notations mágica ou puramente código, ou será que eu deveria chamar de attributes, né, para quem estava aí na palestra do Caruso mais cedo, ele explicou um pouquinho por cima e aqui a gente vai bem a fundo nessa funcionalidade muito bacana aí. Bom, vou começar pela parte chata, né, vou apresentar o cidadão que está aqui falando para vocês, né, meu nome é Joel, eu sou um cara curioso e apaixonado por inovação, tecnologia e timizagens que sempre busca aprender todos os dias como a tecnologia pode impactar a vida das pessoas. Aí estão nas redes sociais, se vocês precisarem de qualquer coisa, busquem lá, que estou sempre disponível para responder perguntas, debater sobre assuntos e debater comigo mesmo, eu faço bastante treta, então eu gosto de ouvir opiniões diferentes e discutir sobre os assuntos. Eu sou Senior Software Engineer na UbiMinds, né, trabalhando para empresas americanas, atualmente eu trabalho com uma plataforma de educação, né, a gente oferece, eu trabalho dando manutenção e também oferecendo novas funcionalidades, é uma plataforma de educação dos Estados Unidos e também eu sou um membro integrante do PHPSP, eu acredito que eu sou muito grato ao PHPSP, porque se não fosse eles talvez eu não estaria aqui, eles que me incentivaram, me motivaram. Eu agradeço muito o PHPSP por tudo que a comunidade fez por mim e hoje eu faço parte deles e procurando o YouTube lá do PHPSP a gente tem feito bastante live, a gente tem tentado fazer pelo menos uma vez por mês, nesse último mês que passou a gente fez a live de comemoração do aniversário do PHPSP. Então fica ligado lá nos nossos canais que a gente tem feito bastante conteúdo muito legal para vocês, inclusive de PHP 8, né, que parece que ser o, vamos dizer assim, o raio do momento nesse PHP Conference Brasil. Tá, é, vamos logo para o que interessa, né, porque vocês estão interessados em saber o que é que é esse negócio aí de annotations, atributos, que raios é isso daí. E para começar eu vou trazer uma definição de um cara que eu acho que é um dos brasileiros que mais trouxe conteúdo para a comunidade sobre isso, né, que foi o Rafael Domas, inclusive ele vai palestrar daqui a pouco aí para a gente, eu acho que a palestraria é às quatro ou às cinco da tarde. E segundo os conteúdos dele, ele fala que annotations é alguma coisa que descreve um aspecto ou um sujeito através de metadados em tempo de execução. Em outras palavras, annotations afetam uma classe, um método, um objeto apenas quando eles são executados, né. O que que isso quer dizer? Quer dizer que toda vez que, desculpa aí, o áudio está sendo interrompido com frequência, não consigo ver a palavra completa. Galera, me confirma por favor se o áudio está bacana aí. Aqui está normal. Tá, beleza. Então eu vou continuar seguindo. Amiga, eu acho que você vai precisar dar uma olhadinha aí no seu drive de áudio, que pode ser que seja na sua máquina, tá? Porque a galera está confirmando que está normal. Bom, como eu vinha dizendo, se vocês quiserem perguntar também, fica tranquilo, pode perguntar que eu estou de olho no chat aí, não tem problema nem me interromper a talk. Basicamente, quando você fala no presencial, é mais aquele negócio quadradão e tal, você fica lá na frente falando, fica todo mundo te olhando. Mas aqui como é online, cara, eu gosto bastante de interagir com o pessoal. Então se vocês tiverem dúvidas, se eu falar alguma groseira aqui também, fica à vontade para me interromper e corrigir. Beleza? Então o que que quer dizer annotations, né? Segundo essa definição, é que toda vez que tiver alguma coisa sendo executada, você vai poder alterar o comportamento daquele tempo de execução, seja uma variável, seja um objeto, seja uma classe, seja qualquer outra coisa que esteja rodando em tempo de execução. É isso que a definição nos traz, certo? E pra que que isso é utilizado, né? Isso é utilizado pra algumas coisas, três tópicos importantes que a gente vai debater muito sobre eles aqui, né? A primeira deles é alteração de configuração, a segunda é documentação de código e o principal de todos que é alterar o comportamento em tempo de execução, ok? Esses três tópicos serão abordados aqui, eu vou explicar em detalhes cada um deles, como que funciona isso e como fazer isso também dentro do PHP, beleza? Mas como que metadados é manipulada desde a concepção, né? Como que isso começou? Por que que a gente manipula metadados? Isso tudo começou com o Java, né? O grande Java, lá em 2002, eles começaram a discutir uma funcionalidade que eles falaram, cara, a gente precisa começar a manipular metadados dentro de um documento. Aí eles começaram na JSR 175, em 2002, só que eles têm um processo de aprovação muito parecido com o PHP, né? Que você abre uma requisição, você faz uma discussão, aí a comunidade vai lá, avalia os core numbers, avalia-os e apenas em 2004, na JSR 5.0, que foi publicada. E a annotation, ela foi publicada com essa anotação aí, que é muito conhecida até em outras linguagens, que é o arroba na frente, né? Pra você digitar metadados dentro de um método. E nessa mesma época, o Python também estava discutindo muito sobre essa funcionalidade, né? A diferença é que o Python, ele preferiu não chamar de annotation, ele preferiu chamar de decorator, que é a mesma funcionalidade, só que com outro nome, né? Eles começaram a discutir essa funcionalidade de 2003 e publicaram apenas em 2004. Então, o Java foi o pioneiro, o Python adotou com outro nome, mas é a mesma funcionalidade e eles publicaram praticamente na mesma época, né? O Java em 2004 e o Python também em 2004. E depois, alguns anos depois, o JavaScript também adotou essa funcionalidade, também chamando de decorator, ele colocou isso aí no ECMAScript 6, tá? Como vocês podem ver, a sintaxe é muito parecida em todas as linguagens. O que vai diferir, geralmente, é o carácter que denomina, né, a annotation para ser identificada no código. No caso do JavaScript também é o arroba, no Python é o arroba, no Java também é o arroba. Então, basicamente, é a mesma nomenclatura, a mesma anotação que eles utilizam, né? Diferente apenas do Rust, que é uma linguagem funcional, né? Ele utiliza um símbolo de hashtag e abre e fecha o cochetes, né? Eles implementaram em 2012 essa funcionalidade seguindo o SMA, que é uma associação europeia que determina o que um software deve ter, o que uma ferramenta deve ter, o que uma ferramenta não deve ter. Tá ok? Agora, dentro do PHP, quem é que usa annotations e por que que usa, né? Eu vou trazer algumas ferramentas para vocês aqui, começar a identificar o que é annotation dentro do PHP e quem é que usa essas funcionalidades. Por exemplo, nós temos o PHP Unit. O PHP Unit, ele tem uma página inteira só sobre as annotations que você pode utilizar, várias funcionalidades deles, você pode aplicar com annotations e você também pode não utilizar annotations. É opcional. Todas essas ferramentas que eu vou mostrar para vocês aqui é opcional usar annotations, mas fica muito mais fácil você mostrar o código com as annotations, né? Ele mesmo sugere que você utilize na documentação. Basicamente, para que que o PHP Unit utiliza? Ele utiliza para alterar o comportamento de tempo de execução. Por exemplo, você consegue falar que eu quero executar primeiro o teste A, depois o teste C, depois o teste E e depois o teste B, por exemplo. Você consegue alterar a ordem, você consegue setar uma configuração diferente, você pode falar para ele assim, olha, esse teste aqui eu quero rodar com a base de dados X, esse teste aqui eu quero rodar com a classe Y, tudo isso daí em tempo de execução você consegue fazer essa alteração dentro do código, tá? O segundo caso mais famoso é através do Framework Symfony. O Symfony já traz essa funcionalidade aí, eu acho que desde a versão 2, se eu não tenho certeza, mas é muito fácil você configurar rotas, você validar formulários, você validar rotas, validar parâmetros com o Symfony utilizando annotations. E o pioneiro que eu diria assim, que foi a ferramenta que desabrochou as annotations, essas discussões dentro do core PHP, foi o doc training, né? O doc training você tem uma infinidade de possibilidades que você pode fazer, desde de setar configuração, desde de alterar comportamento de tempo de execução, e até mesmo documentar o seu código. E o principal uso no doc training é quando você começa a mapear uma entidade que você consegue determinar que aquele campo vai ser, vai espelhar um campo dentro do banco de dados, ou esse campo vai ser um campo virtual que vai receber um dado, vai processar e vai ter um valor diferente. Você consegue também receber dados do banco de dados, como se você receba, sei lá, uma tabela de produtos ou uma tabela de compras. Você consegue processar todas aquelas compras lá e no final, por exemplo, dar um resultado, tudo isso daí em tempo de execução com o doc training. Doc training foi a biblioteca que trouxe a funcionalidade das annotations para o PHP, vamos dizer assim, porque eles desenvolveram uma biblioteca chamada doc training annotations que foi implementada por várias outras ferramentas, assim como o PHP Unity e também o Symfony. Então, basicamente, hoje dentro do PHP, para a gente utilizar a annotations, não falando ainda de PHP 8, falando do PHP 8 para trás, para você utilizar a annotations, você precisa de uma biblioteca de terceiro. E o doc training é uma das que entregam essa funcionalidade. Certo? Mas como que raios isso funciona? Como que essa mágica funciona? Lembra lá que eu falei do Mr. M? Então, vamos começar a desvendar um pouco esse código e entender como isso acontece por debaixo dos panos. Para explicar isso, eu abstraí toda a funcionalidade de qualquer linguagem. Isso daqui vai servir para eu explicar como que funcionaria annotations ou processamento de metadados. Vamos chamar de processamento de metadados que fica mais tranquilo. Como que funciona o processamento de metadados em qualquer linguagem. Então, para isso, eu trouxe um exemplo em uma pseudolinguagem. Então, um documento a ser processado, ou seja, um trecho de código a ser processado. E dentro dele a gente tem dois metadados ali. O documento, que é um metadado, que tem o parâmetro myBlock.txt, e também temos o errorLog, que tem o parâmetro true. Certo? A gente tem um método ali que ele processa alguma coisa, a gente tem o início e o fim, e ali dentro você pode fazer qualquer coisa. Ok? Como que funciona quando um compilador ou um interpretador recebe esse código? Precisa de uma engine para ser processado. Ou seja, vai receber esse documentinho e vai processar dentro de algum lugar. Para esse documento ser processado, você precisa identificar o que é que está dentro daquilo ali e começar a fazer com que os comandos sejam compreendidos. No PHP, ele tem um processo que começa a identificar através de constantes. Dentro do PHP, no core do PHP mesmo, tem lá a constante. Se vier um texto assim, vai ser o if. Se vier um texto assado, vai ser o else. Se vier um texto assim, é o switch. E assim por diante. Todas as engines têm esse tipo de processamento para entender o que o nosso código, que é escrito em formato humano, para ser entendido em formato de máquina. Ok? Ou seja, para que eu consiga entender cada uma dessas linhas e separar o que é metadado de código, eu preciso aplicar alguns padrões de inteligência. Para entender o que é metadado, geralmente eles aplicam regex. Isso acontece no Java, isso acontece também dentro da biblioteca de análise do PHP. Eu não fui a fundo no Python e em outras linguagens. Mas, basicamente, o que eles aplicam? Expressões regulares para saber esse metadado, o que é esse metadado e o que eu devo fazer com isso. E ficam inteirando várias e várias vezes até falar assim, beleza, eu já sei todos esses metadados, o que é e como eu vou processar eles. A partir disso, eles montam uma tabela. Essa tabelinha, o que é que quer dizer? Essa tabelinha tem os tokens e os argumentos. O token, basicamente, é qual comando que eu devo executar. E a tabelinha no argumentos é tipo, quais são os parâmetros que eu vou passar por esses comandos que eu vou executar. Ou seja, definir o que é que eu tenho para executar baseado naquele documento. A partir disso, eu começo a processar esses metadados. Primeiro passo, por exemplo, nesse exemplo que a gente tem. Vamos processar o método documento, passando o argumento myDog com o txt, e depois vamos processar o errorLog com o parâmetro true, certo? Feito isso, ou seja, processei primeiro os metadados, eu vou fazer o que? Processar o resto do método, ou seja, seria tudo o que tem ali dentro do something, beleza? E vou entregar o resultado para o requisitante. Esse daqui é o básico, geralmente as engines podem fazer o caminho inverso. Podem processar primeiro a estrutura do código e depois processar os metadados. Isso difere um pouco de engine para engine, tá ok? Galera, tá tudo certo aí? Alguém tem alguma dúvida? Falem comigo, falem assim, tô vivo, tá bacana, tô entendendo, tô perdido também. Tô perdido também é bom, porque quando você tá perdido você vai buscar conhecimento. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. Ah, é só uma pessoa com dificuldade ali. Mas, falem comigo se tá bacana, se tá bom, a gente vai partir para o segundo. Tô tranquilo. Beleza, pô. Beleza, falei esse monte de groselha para vocês aqui, de como que funciona uma engine de processamento de metadados, só que aí vem um cidadão e me fala assim, mas peraí, o PHP não tem uma engine nativa de processamento de metadados. Isso é verdade? Parcialmente. Porque o PHP começou a pensar nisso a partir desse monstro bonito, esse alemão que é o Benjamin Everlake, ele começou a trazer essa discussão à tona no PHP, né? Começou a falar assim, vou trazer uma discussão, só que eu vou sair um pouco dessa ideia de annotations e vou trazer o nome de S-reboots. Cara, para vocês terem uma ideia, o pessoal do Backdream tenta inserir as annotations dentro do core do PHP desde 2000... Isso, o PHP 5.4, que eles tiveram... Tem uma série de RFCs lá que eles discutiram sobre trazer essa funcionalidade, teve gente que aceitou, teve gente que não aceitou, enfim, nunca saiu isso. A partir do PR desse cara aqui, finalmente saiu a funcionalidade, graças a Deus, agora nós temos essa funcionalidade nativa. E a pergunta que eles devem estar fazendo, a gente já tem a funcionalidade de annotations no PHP, certo? Por que ele chamou de attributes? Cara, ele chamou de attributes pelo simples fato que ele não quer que a funcionalidade seja parecida com a annotations, ele quer diferenciar de annotations. Por quê? A annotations trazia muitas, vamos dizer assim, muitas complicações e muitas confusões na cabeça dos usuários ou até mesmo dos programadores que utilizavam. Primeiro de tudo, era confundida com comentários, ou seja, sempre tinha aquela discussão, ah, isso daí não é código, isso daí é comentário. Por quê? Porque as annotations eram daquela estrutura que era barra, asterisco, asterisco e vinha o docblock. Só que aí vinha o cidadão que está iniciando a programação e colocava barra, asterisco e pulava a linha e tentava escrever o annotation, não funcionava. Por quê? Porque lá dentro do core do PHP entende-se apenas como docblock e o que é barra, asterisco e asterisco. Isso ficou muito confuso. E outra coisa também que ele trouxe, que ele falou assim, cara, é muito confuso utilizar annotations. Por quê? Se chegar alguém lá e apagar meu código, o código simplesmente não funciona. Por quê? Porque o pessoal acha que é comentário. Então, para diferenciar um pouco dessa ideia de annotation, vamos trazer uma nova solidariedade com uma nova sintaxe. Por isso que teve essa sintaxe. Gente, eu já palestrei, fiz essa palestra aí, estou fazendo ela desde o começo do ano e essa sintaxe mudou, tipo, pelo menos umas três, quatro vezes. Começou com arroba, arroba, maior, melhor, hashtag arroba, dois arroba, três arroba, começou de vários jeitos e finalmente a gente chegou no consenso que essa é a melhor sintaxe e a válida para essa funcionalidade que já está implementada no PHP 8, certo? Então, vocês podem ver que vai ter RFC que vai estar escrita com arroba, arroba, vai ter RFC que vai estar com arroba, vai ter maior, maior, menor, menor, mas essa é a final, certo? Por que ele fez isso? Igual do Rust, para diferenciar da funcionalidade antiga. E outra coisa, quando você coloca um arroba na frente do PHP, isso daí é uma coisa que omite qualquer erro dentro da linguagem. Quem nunca colocou aquele, mas que ele conecte com arroba na frente, não é verdade? Então, para diferenciar totalmente dessa funcionalidade, ele falou assim, cara, vou trazer um negócio novo para todo mundo saber o que é e como utiliza, ok? Com isso, também ele trouxe uma parada bem bacana que é a nova API de Reflection, né? A partir disso, você consegue acessar muito mais propriedades do que o que você fazia antigamente, que você conseguia dar o get top block e só conseguia fazer isso. Vinha praticamente só um texto para você e você que tinha que ficar aplicando a regress manualmente. Com essa nova API, você consegue pegar qual que é o nome do atributo, quais são os argumentos, você consegue pegar ali como objeto para fazer outras interações e você consegue também pegar atributos de funções, classes, propriedades e constantes que isso aí não era possível antigamente. Bom, falei para caramba, então vocês devem estar curiosos para saber. Beleza, Joel, já vi isso daí, tudo muito bonito, tudo muito claro. Eu quero ver esse negócio funcionando. Eu vou mostrar para vocês um caso de uso agora bem bacana aqui. Aqui vocês vão achar meio, vamos dizer assim, meio pitoresco, tá? Mas eu vou mostrar para vocês como funciona e qual que é a ideia disso daqui. Está todo mundo conseguindo ver minha tela aí bacaninha? Eu vou dar um zoom aqui para ficar mais claro. Sim. Boa, valeu. Eu vou escrever alguma coisa aqui, vou falar assim, hoje é dia, vou colocar a data aqui, e eu estou escrevendo um número aleatório. Beleza, o que eu fiz aqui? Eu tenho essas opções aqui, cada vez que eu clico nessas opções, eu coloco na tela um metadado para ser processado, certo? Coloquei esse metadado na tela para ser processado. Eu quero que quando eu clicar no Show Meta Magic, faça a mágica acontecer, ou seja, eu quero que mostre esse metadado processado. Beleza? Beleza. Aí você fala, Joel, parabéns, hein? Que baita exemplo você trouxe. Calma, vou chegar lá e vou explicar para vocês como que isso daqui funciona dentro do código. Primeiro de tudo, eu preciso mostrar para vocês como é que funciona a estrutura de uma annotation. Vou até dar um pouquinho de zoom aqui. Para vocês verem melhor. Beleza? Como que funciona a estrutura de uma annotation? Geralmente, para você criar uma annotation, ou um attribute, ou qualquer coisa do tipo, que seja com metadados, o que você precisa? Você precisa primeiro definir quais são os metadados que você tem. Essa daqui é a nossa casca, é a nossa definição dos metadados. Como que eu estou definindo meu metadado? Meu metadado vai ser chamado template e ele vai ter duas coisas no meu metadado. Ele vai ter um label e vai ter uma tag. Label é o que a gente vê na tela e tag é o nosso metadado. Beleza? Segunda coisa que você precisa ter. Você precisa ter um hospedeiro, ou seja, alguém que utilize esse metadado. Para isso, eu criei esse cara aqui, chamado fields. Esse fields tem esses dois métodos, que um deles é pegar a data atual e o outro é pegar um número aleatório. Que ele está utilizando quem? Está utilizando a nossa casca, que é a nossa annotation. Aí eu passo qual que é o label e qual que é o metadado que ele vai apresentar na tela. Beleza? Agora, eu já tenho o meu metadado pronto para ser utilizado, só que eu preciso de alguém que processe ela. Ou seja, faça aquela mágica acontecer. Pegue e transforme o código de metadado em texto. Para isso, eu tenho essa classe aqui que se chama metadado. Como que funciona? Deixa eu mostrar aqui o index para vocês, que é a nossa telinha bonita lá. Essa daqui é aquela nossa telinha bonita, uma HTML exam pura, no JavaScript puro também. E parabéns ao JavaScript, o aniversário do JavaScript, para quem não sabia. O que eu estou fazendo primeiro de tudo? Eu estou exibindo lá na tela quais são as opções a partir dessa variável de metatex. Através desse método aqui, get metatex. Quando eu inicio a classe metadada, eu já monto esses caras aqui. Ou seja, eu leio todos os metadados dessa classe e falo para ele, olha, vai estar disponível no arrezinho assim, que vai ter uma tag e um label para exibir na tela, que é esse método aqui. Cadê o set metatex? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou utilizando através da reflexão, eu estou espelhando a classe, eu quero ver o que tem dentro dela, que é a reflection class. Eu estou pegando todos os atributos dela e combinando nesse array aqui. Estou pegando de todos os métodos dele e retorna todos os atributos que você tiver com os argumentos. Aí eu estou montando o label e o tag, que é isso que vocês estão vendo aqui na tela. Belezinha? Pronto, montei a primeira parte. Segunda parte, eu preciso que quando eu clique nesse botão, ele processe esses metadados, ou seja, pegue o que está aqui dentro e retorne substituindo esse cara aqui. Simplesão, o que eu fiz? Peguei todas as metatex disponíveis naquela classe e depois comecei a fazer a substituição. Pego o método, chamo ele e substituo. Tranquilo? Tranquilo. Aí você falou assim, Joel, para que você está utilizando isso, meu cara? Tem um jeito muito mais simples de fazer isso. O que aconteceu? Esse exemplo aqui foi um caso que eu precisei fazer o quê? A gente tinha muita emissão de notas fiscais na empresa e cada nota fiscal de cada um cliente específico às vezes precisava de alguma informação específica que você tinha que buscar no banco de dados. O que eu tive que começar a fazer? Tive que montar alguns empresas para os clientes específicos. Tinha cliente que queria um número específico, tinha cliente que queria a lista de produtos, tinha cliente que queria, sei lá, a data do mês seguinte, queria o nome do cliente, o cliente tinha uma infinidade de pedidos diferentes para cada nota fiscal, para cada descrição da nota fiscal. Com isso eu falei, cara, eu preciso fazer de um jeito simples porque o próximo cliente que entrar na empresa vai poder pedir o que ele quiser, certo? Se ele vai poder pedir o que ele quiser, então eu preciso fazer isso de um jeito fácil. Aí com isso, montei essa estrutura, agora a gente vai fazer um novo botãozinho na tela para vocês verem como ficou simples, certo? Vamos criar aqui uma function, vamos chamar isso aqui de get.php conf 20 lit. Beleza? O que ele vai retornar? Retornar storm PHP conf 20 lit. Conf br, né? Vamos representar o nosso br aqui. PHP conf br. E eu vou colocar aqui o templatezinho. PHP conf br vai ser PHP conf br 20 lit. Beleza? Então o que eu estou esperando aqui com essa alteração? O que eu estou esperando com essa alteração? Que apareça um botão lá que eu possa conseguir incluir um novo metadado ou nesse novo metadado que se chama php confr 20 lit. 20 lit. Vai aparecer essa mensagem aqui pra mim. Belezinha? Então vamos ver o que aconteceu. Aqui está nosso novo botãozinho. Onde eu estou hoje? Eu vou colocar o metadado aqui e vamos ver se a morte vai funcionar. Vai aparecer aqui onde estou hoje. Com isso, a gente conseguiu de uma forma bem simples implantar uma funcionalidade utilizando uma funcionalidade do core do PHP que é muito fácil de você dar manutenção e também estender isso daí. Belezinha? Esse era o exemplo. Eu tinha pra vocês e vocês vão falar ah, é um exemplo meio bosta e tal. Mas, olha só, top demais. Boa! Animou meu? Animou agora, hein? Então, vamos voltar aqui pra apresentação. Cara, se vocês tiverem alguma dúvida pode mandar pra mim aí que pergunta veio, resposta vem na lata. Beleza? Beleza. Agora que vocês já viram já funcionando o PHP 8 o PHP 8 rodando lindamente vocês devem estar se perguntando por que diabos eu devo utilizar essas annotations? Eu mostrei um exemplo prático pra vocês do porquê que vocês podem utilizar, né? Mas, vamos colocar numa balança, né? Quais são os benefícios e quais são e quais são e quais não são os benefícios, tá? Primeiro de tudo, um benefício que esses prós e contras que eu vou trazer aqui é minha opinião pessoal, é uma opinião do João Medeiros não é uma coisa que é cravada na perda, tá? Mas pra mim um pró da annotation attributes ou manipulação de metadados nesse tipo de contexto eu acredito que seja a semântica do código fica muito mais fácil de você ler o código quando está tudo no mesmo arquivo. Eu prefiro muito mais você colocar uma configuração ou uma alteração de comportamento direto no mesmo arquivo do que ficar utilizando um arquivo terceiro. Por exemplo, eu prefiro muito mais escrever nas classes do Doctrine dentro de annotations do que criar um arquivo XML, um arquivo IAMO pra mim fica muito mais fácil porque quando eu pego o código e eu vejo que está tudo lá na mesma estrutura fica muito mais fácil de eu entender e já saber o que é eu já consigo saber que aquela propriedade XPTO é o campo XPTO no banco de dados porque já sei lá qual que é o tamanho qual que é a validação dele como que é aquela estrutura dentro do banco de dados sem que eu tenha que navegar para outro arquivo. Beleza? Segundo benefícios das annotations isso daí é real e é comprovado que é a parte de performance porque é mais performático do que o mesmo arquivo por quê? Primeiro, os attributes antes eles já eram cacheados no 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 cache do PHP o que que quer dizer isso? Quer dizer que todos aqueles comentários que tinham barra asterisco asterisco eles já eram cacheados dentro da máquina do PHP de processamento a zendvm com isso ele não precisava ficar lendo e relendo aquele arquivo toda vez que ele fosse precisar ou seja, ele já tinha que ir lá no cache que ele consultava muito mais rápido o attributes tem a mesma estrutura eles cacheiam tudo dentro do cache do PHP e uma vez livre ele não precisa ficar lá processando toda hora quando você processa em nível de máquina é muito mais rápido do que você processar no nível de aplicação que seria o caso de você ler um arquivo se você ler um arquivo e armazena ele no cache da aplicação fica muito mais lento do que você você ler alguma coisa que já está no cache da máquina beleza? outra coisa também que é um benefício que eu já falei você é redundante nisso que é muito mais fácil de ler mas também é bom para gerar documentação no código pelo menos para docblock os annotations antigas tinha muita biblioteca que você conseguiria ler esses docblock e já te dar uma documentação da sua API por exemplo utilizando aqueles endpoints que você faz do Symfone isso daí é muito bacana você está escrevendo lá a sua API colocando seus métodos post, get and whatever e você já consegue colocar lá que quando tiver esse método já faz a documentação como vai ser midpoint onde tem que bater e já gera um arquivo HTML para você disponibilizar para o seu cliente é muito legal isso certo? é muito fácil é muito mão na massa é isso e o principal ponto positivo que é refatoração por segregação isso daqui é uma coisa bem bacana que eu vou mostrar para vocês ao vivo que é refatoring por segregação vou utilizar o PHP Unit para fazer isso só para informar esse código aqui eu vou deixar disponível no GitHub depois se vocês quiserem consultar está tudo lá eu criei esse teste aqui que se chama teste de soma estou fazendo teste de calculadora certo? eu tenho aqui o teste de soma deixa eu rodar aqui para vocês verem que está funcionando bonitinho aqui está o nosso teste beleza para mostrar que está rodando realmente eu vou quebrar o teste aqui só para vocês verem beleza quebrou porque menos 99 mais 100 não dá 2 certo? então beleza está rodando bom o que eu preciso fazer aqui eu quero melhorar esse meu teste porque se começar a vir outros testes de soma eu vou ter uma infinidade de testes de soma até o final da página e eu não quero isso eu quero uma coisa muito mais simples que eu consiga gerenciar e estender esse teste aqui futuramente certo? para isso eu vou ter um cara aqui chamado ops só que todo mundo sabe que o PHP de Unity para entender que é um teste você precisa colocar teste na frente né? como vocês vão ver depois pelo menos esse teste aqui quer ele não vai durar por quê? porque ele não entende isso aqui como teste mas alterando o comportamento dentro de execução eu consigo falar PHP isso aqui é um teste certo? aqui eu estou tendo a funcionalidade de de annotations como que ela é vou alterar o comportamento vou falar que esse método agora é testável ou seja ele vai rodar vai quebrar o meu teste beleza? primeira funcionalidade agora tá eu quero que o teste seja fácil então para isso eu preciso começar a trabalhar com cenários de teste para trabalhar com esse cara eu vou pegar porque a gente tem um cara chamado data provider que é muito fácil de você manipular com isso eu vou ter só um acerto de íconos e eu vou receber todos os parâmetros aqui vamos colocar o A o B e o B os cachorros estão loucos por fora galera estão ouvindo né estão até no maior treta dos cachorros brincadeira então toda vez que que eu rodar esse teste eu quero que eu recebi esses parâmetros aí você fala tá Jair mas de onde vai vir essa mágica vamos fazer essa mágica agora vamos chamar aqui sum data provider e eu vou retornar os cenários que eu preciso vamos criar lá mais de cenários e vamos criar meu primeiro cenário vamos retornar aqui os cenários e vamos criar meu primeiro cenário que é 1 mais 1 que é igual a 2 vamos dar um pra ele 1 mais 1 é igual a 2 e esse cara aqui vai retornar 1 mais 1 é igual a 2 beleza vou dar o meu teste falhei por quê ah tá por quê esse cara aqui tá tentando acertar que o A mais B é igual o resultado mas eu não recebi o A mais B por quê eu preciso falar pra ele cara acesse esse data agora agora a mágica começa a acontecer através do texto eu tô alterando tempo em termos de execução beleza rodou só que você fala tá João quando meu teste quebrar o que é qualquer diferença olha que bacana quando o teste quebra quando o teste quebra ele mostra pra mim em qual cenário que foi que quebrou olha só os testes são com o dataset de 1 mais 1 igual a 2 que é o que eu dei aqui passando esses dados ele falhou por quê eu passei 3 e 1 mais 1 deu 2 certo com isso eu consigo fazer uma infinidade de testes aqui só alterando o cenário sem ter que adicionar mais um acerto de íquons o que que eu acabei de fazer eu acabei de refatorar esse cara aqui por segregação o que que isso quer dizer que eu tô colocando cada coisa em seu lugar os dados estão em seus lugares e o processamento tá no seu lugar certo bacana tudo certo aí galera deixa eu ver aqui o chat vejo a possibilidade de usar isso em um gerador de contatos personalizado dentro do meu sistema cara bacana não sei como seria isso mas você pode fazer sim beleza esse daqui foi o ponto positivo que eu trouxe pra vocês mas como a gente sabe nem tudo são flores não é mesmo? então traga os pontos negativos o primeiro ponto negativo que todo mundo vai falar pra vocês que é quando você trabalha com metadados é muito difícil se não impossível de você divulgar por quê? por quê Joel? porque quando você tá alterando alguma coisa em tipo de execução você não vai conseguir pegar com o Xdebug da vida provavelmente o Xdebug ou ele vai apresentar já o dado alterado ou ele vai exibir provavelmente o dado não alterar lembro daquele processamento todo lá eu acredito que pelos testes que eu tinha feito o Xdebug ele pega só o resultado final ou seja o que você vai entregar pro usuário e não naquele meio de processamento da cadeia do metadado que vem antes no caso do PHP o PHP primeiro processa o metadado e depois ele processa as outras instruções o Xdebug ele já pega já o processamento de todas as instruções onde o metadado já foi processado ou seja se você falar pra ele olha eu tenho a variável A e toda vez que for chamado o método XP a variável A vai ser 2 alterando o tempo de execução o Xdebug vai pegar ela lá com o valor 2 ao invés do seu valor que foi setado ou passado por referência entende? então fica muito mais difícil de você divulgar pra você utilizar essa funcionalidade de manipulação de metadado você precisa conhecer muito bem o seu código e também precisa deixar muito claro na sua aplicação o que que tá sendo feito ali porque senão daqui a pouco o próximo desenvolvedor que pegar aquele código não vai saber o que vai estar fazendo por quê? tem tanta alteração de metadados ali que vai falar putz aqui eu tô enviando 3 e lá tá saindo 5 eu não sei por quê aí vai ver que tem metadados sendo processados ali entendeu? aí o cachorro tá chato mesmo a gente tá doida aqui rapaz segundo ponto como eu falei pra vocês se é fácil de divulgar é bom que você entende entender bem o seu código pra isso pra isso você precisa trabalhar um pouco mais a capacidade de você escrever melhor seu código você deixar documentado isso em algum lugar porque a manutenção vai ser muito difícil futuramente hoje você tá mexendo no seu código cara você entende perfeitamente daqui a um ano você pode esquecer esse código ou outra pessoa vai pegar seu código então a manutenabilidade do código pode ser um pouco difícil se você não deixar isso bem claro terceiro ponto negativo é impossível de testar como vocês viram a estrutura da notation qual que é você tem uma casca essa casca é utilizada pelo hospedeiro e esse hospedeiro tem alguém processando os metadados dele então não tem como você testar a casca não tem como você testar o hospedeiro tem como apenas você testar quem tá utilizando quem tá processando os metadados ou seja se você tá testando apenas quem tá quem tá utilizando os metadados você vai ter que testar de acordo com os metadados e não de acordo com como a classe realmente é então pode ter algum conflito nos seus testes aí se na sua classe você não tiver respeitando o comportamento alterado com os metadados você pode ter o seu vídeo falhando você pode ter o seu teste falhando então é importante que você conheça muito a mesma aplicação antes de aplicar isso daí ok e o último ponto só que não muito importante porque isso já foi corrigido no attributes é o problema das annotations em nome dos attributes é o que? é que é muito parecido com os comentários que é aquele barra asterisco asterisco possivelmente essa funcionalidade vai ser substituída nas bibliotecas com o passar do tempo mas eu tava conversando com o pessoal do core do doctrine eles falaram cara nesse momento a gente não tem pretensão de fazer essa alteração mas a gente vai trabalhar pra próxima versão que seria o doctrine 3 pra fazer essa alteração mas hoje possivelmente vocês vão ver rodando PHP 8 muitas aplicações que vão estar no modo híbrido né que vai estar rodando attributes de um lado e também vai estar rodando as annotations de outro como vocês viram aquela ali foi a mesma aplicação tinha annotations tinha attributes os dois vão continuar funcionando do mesmo jeito que funciona ou seja uma não substitui a outra ainda entendeu mas eu acredito que nas próximas NFC vai acabar saindo a a funcionalidade de processamento de metadados do DocBlock beleza bom galera desculpem os cachorros mas é isso aí que eu tinha pra vocês beleza espero que vocês tenham entendido se não entenderam pelo menos eu tenha colocado uma pulginha atrás da orelha de vocês pra entender um pouco mais o que é a Fiduze como é o nome pular metadados beleza bom mantenha o contato esse daqui é o meu você pode buscar o Joel nas redes sociais o Joel Nedeiros eu vou estar sempre lá no Twitter eu estou bastante dentro do PHPSP também estou se vocês tiverem alguma dúvida e cara o canal está aberto aí pra vocês perguntarem agora trocar uma ideia comigo acho que a gente tem uns 10 minutinhos ainda pra bater um papo e me fala aí o que vocês acharam alguém falou aí muito legal Joel parabéns parabéns valeu galera esse feedback é muito importante pra gente continuar produzindo os conteúdos bacana pra vocês top demais eu acho que top demais foi a treta dos cachorros lá fora galera porque olha o bicho aqui agora eu acabei a top e os caras pararam lá tá ouvindo? os caras pararam de brigar tinha um era uma classe só com vários métodos tá nesse pergunta nesse seu exemplo na alta fiscal tinham várias classes ou vários métodos como no exemplo no que eu utilizei na empresa foram vários métodos mesmo tá não foram várias classes mas é possível também fazer com várias classes muito bom o conteúdo é denso mas foi bom foi um bom pontapé inicial pra passar a usar essa nova feature bacana cara comece a utilizar comenta lá fala pra gente o que você tá achando dessa funcionalidade e possivelmente cara descubra bugs dessa funcionalidade porque vai ajudar bastante o core do PHP a crescer eu acho que já demos um salto bem grande do PHP 7 para o PHP 8 trouxemos bastante funcionalidade e só a comunidade utilizando e trazendo mais mais dores que vai vai crescer mais a linguagem cada vez mais a gente vai adicionando mais features dentro dessa linguagem beleza cadê a galera tem alguma diferença de performance entre o PHP doc e o attributes eu não fiz teste de benchmark tá vou falar isso daqui baseado no meu conhecimento eu acredito que tem diferença de performance sim porque tem uma aplicação da processão como eu te falei as annotations hoje é processada por uma biblioteca externa que é a Bactrinia Annotations com isso ele não é processado totalmente em tempo de máquina ele é processado em tempo de aplicação parte dela ele pega os doc blocks que ficam armazenados no Opcache ou seja é cacheado é rápido beleza mas para serializar ou seja fazer aquele processo de tokenização ainda é feito por uma biblioteca externa que é a biblioteca do Bactrinia então seja um pouco mais lento lembro do Opcache ter que habilitar para ele fazer o cache dos comentários isso é verdade é importante mas eu acredito não tenho certeza mas o PHP 8 ele viu um padrão já habilitado não tenho certeza mas eu posso confirmar essa informação cadê o pessoal cadê o pessoal com as dúvidas aí eu gosto de discutir gosto de falar se alguém tiver mais alguma dúvida fala aí para todo mundo que está aqui hoje gostou dessa palestra essa palestra está sendo gravada então depois futuramente compartilhe com os coleguinhas os coleguinhas para ver esse conteúdo também que vai ajudar bastante não só eu mas também o PHP o PHP Contro começa a crescer mais olha perguntando aqui você curtiu essa sintaxe de frente ou não? eu sinceramente eu preferia a sintaxe que era do arroba arroba eu gostava do acertar o céu porque já utilizo em outras linguagens é muito mais simples mas eu entendo o porquê de não utilizar o arroba arroba sabe a discussão foi bem denso eu estava acompanhando a discussão dentro do internet do PHP e eles tiveram bons pontos de justificativa de não utilizar o arroba porque o arroba ele já é uma funcionalidade que tem dentro do PHP poderia gerar conflito trazendo essa nova sintaxe diferentona é bom que deixa marcado que essa é uma nova feature é uma funcionalidade nova é diferente e não conflita com nada não vai ter nenhumas arestas para a parábola assim ah, mas isso parece A isso parece B ah, não sei o que e tal eu gostei por causa disso mas eu preferia o arroba arroba olha perguntaram aqui já apareceu alguma lib ou alguma ferramenta de migração se eu não me engano o tem um cara que trabalhou no Symfony que ele estava desenvolvendo uma biblioteca só que não era de migração ele praticamente ele sobrescrevia ele lia um documento e sobrescrevia tudo que era barra, asterisco, asterisco lia o metadado e transformava em attribute só que tem um problema aí que, por exemplo dependendo do attribute o PHP os attributes do PHP ele já resolve em namespace então você não precisava mais ficar importando lá em cima para conseguir resolver sozinho aí se eu não me engano a biblioteca dele estava parada nesse ponto de tentar saber qual que era a notation ler o use lá em cima e substituir para resolver o namespace eu não sei mas eu posso posso ver se tem isso aí disponível disponível para vocês mas não é migração é basicamente vamos dizer assim um find and replace do código que pode ou não funcionar bem eu vou entrar no contato aqui com o pessoal do da organização né para ver se eu posso continuar falando groselho aqui para vocês ou se vai aparecer alguém para roubar meu lugar mas é galera fala comigo o que vocês estão achando do evento melhor vez online eu fico triste por esse evento estar sendo online porque é uma conferência bem grande presencial e cara é muito legal ter aquele network com vocês eu tento fazer um network bacana aqui com vocês trocar uma ideia vocês estão muito quietos aí fala comigo fio que eu acho que esse tipo de evento de tecnologia não é só para exibir conhecimento exibir conteúdo e sim também trocar ideias sabe ver outras opiniões ideias diferentes pode ser que tudo que eu falei aqui esteja totalmente errado você pode ter uma outra opinião falar assim cara não usa não usa não usa manipulação de metadato porque vai dar merda no meu código pode dar merda mesmo essa é a vida rapaz é a primeira vez que participo porque geralmente no fim do ano é uma correria no trabalho daí por ser online facilitou para a gente uma coisa que eu vejo bacana também do ser online é que pôde participar a gente de toda parte do mundo cara teve gente palestrando aqui tem gente assistindo a gente aqui também que é da Alemanha Holanda Estados Unidos Canadá México Argentina isso que eu acho bacana aqui no trabalho ainda não dá para usar isso não consegui participar daqui do que no último de manhã mas acho que tem bastante coisa bacana pela frente até sábado cara com certeza eu vou estar também nos outros palestras assistindo acompanhando porque tem muito conteúdo legal e a melhor forma de você aprender é você ir ensinando também né você passando conteúdo para frente e acompanhando esses caras aqui que para mim são gigantes da nossa área cara é bom demais eu me sinto que nem um peixinho assim perdido no mar os caras são todos tubarão vamos ver de manhã foi o Caruso foi o Ivan que só é fundador do PHPSP tem também o Rafael Domas como eu falei para vocês que vai palestrar daqui a pouquinho ele também é fundador do PHPSP teve lá na nossa live do Universal do PHPSP cara é só gente grande palestrando nesse evento aqui não entendi porque as salas virtuais estão tendo limitação de participantes se cabiam todos na abertura do evento porque limitaram nas palestras cara está aí uma boa pergunta quando o pessoal da organização vier a gente massacra de perguntas aí e vê por que teve essa limitação com certeza é porque os caras não fizeram em PHP eu tenho quase certeza se tivesse feito em PHP não tinha esse problema eu tenho total certeza disso aí está vendo a galera concordou eu estou me sentindo o Silvio Santos ou o Faustão sabe que não deixa ninguém falar fica falando que nem um besta aqui falando em PHP essa semana uma aplicação feita em PHP foi vendida a não sei quantos milhões não sei se vocês sabem mas o Slack que talvez vocês utilizam ele foi feito em PHP depois teve várias alterações e tudo mais e foi vendido para sair o Sports os caras venderam a bolada quem fala que o PHP não dá dinheiro tem um cara que postou aqui 27 bi cacetado 27 bi aplicação em PHP quem diria que o site em WordPress venderia 27 bi 27 bi de reais cacetado é de parabéns os caras também devem ter vendido bem pra caramba não mentira 27 bi de dó não é possível não acredito se não vou até pesquisar agora pode crer mas um PHP do PHP morreu tem um comediante que vocês devem acompanhar olha o PHP como fez aí a organização voltou fala comigo a organização cara não sei por conta a gente foi vendida viu tem um cara que sempre fala que o PHP morreu é o o Pokémon o Pokémon BR vocês já devem ter visto esse stand-up dele vocês não viram procura lá o Pokémon BR que é muito bom esse stand-up dele sempre fala cara todo dia tem alguém matando o PHP ficou pouco tempo tem que botar um pouquinho organização vocês estão aí opa Joel diga opa já estou conversando aqui com o pessoal aqui há um tempinho acabou o mental aqui já se vai alguém me quicar daqui ou você vai ficar falando com o pessoal não quicar nunca né querido mas a gente vai sugerir gentil e amigavelmente que vocês se seguem beleza Joel meu querido muito obrigado por ceder o seu tempo a esse conhecimento com o pessoal show de bola e cara se você precisar conte com a gente beleza eu agradeço muito ao PHP Conference por essa oportunidade que eu estava falando pessoal eu sou um peixinho no meio de um monte de tubarões compartilhando conhecimento aqui eu agradeço a galera que teve a presença aí excelente cara brigadão E aí